Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês Como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem aqui de hoje Meu dia mais aleatório da sua semana e dessa vez eu tô aqui no meu cenário antigo Quem acompanha o SBS aí desde os primeiros deve se lembrar desse cenário Tô passando uma reforma aqui no estúdio e tive que me adaptar Então por que não voltar? As origens, as raízes Tem até meu imediato aqui, ó Quem lembra do meu imediato? O Black de Eka Quer uma das suas perguntas para esse aqui no vídeo? Simples, fácil, links Aqui na descrição é só deixar suas perguntas aí Bora lá tirar essas dúvidas duvidosas Joaquim Ferreira Filho Tem vários indícios de uma possível conexão do Kizaru com o Vegapunk O que acha dessa possibilidade? Vários indícios Jaleco do Vegapunk listrado Paletó do Kizaru listrado Faz um círculo vermelho em cada um Posta no Instagram, vira canônico Mas vamos lá Realmente tem umas conexões interessantes Até porque o Kizaru foi visto como um guarda-costas direto Tem o Sentomaru que trabalha com Vegapunk Chama o Kizaru de tio Não sei se é uma coisa mais familiar Ou não Dá indícios de ser uma coisa mais formal Porém tem toda essa conexão do Sentomaru estar com o Kizaru E o Kizaru está diretamente ligado ao Vegapunk Por conta dos pacifistas A criação da sua luz O laser que o Frank utiliza Veio da fruta do Kizaru Pra quem não sabe O Vegapunk conseguiu replicar esses lasers A partir dessa fruta do Kizaru Então tem bons indícios de conexões De eles serem realmente próximos Mas eu não creio Que eles sejam a mesma pessoa Qual o maior ponto aqui Isho e Yoko Giyu Conversando durante a reverie E se referindo a Vegapunk Como um velho Então ele parece ser uma pessoa realmente Bem mais velha Não creio que o Oda colocaria o Kizaru Pra ser o Vegapunk Seria muito anticlimático O Kizaru é uma pessoa meio lerda Convenhamos Desculpa os passarinhos Eles estão animados hoje É que eles viram os dois círculos vermelhos Nas listras ali E confirmaram que é canônico Era isso que eu estava falando Assim, então o Kizaru ser o Vegapunk Eu acho difícil Convenhamos Ele é muito lento Ele tem uma fruta extremamente rápida Mas tem um pensamento Um raciocínio um tanto quanto lerdo Não parece ser uma pessoa Que tem a inteligência de alguém 500 anos do futuro Mas Eles podem ter alguma conexão Sim Mais próxima do que a gente imagina Talvez serem parentes Ou talvez Ser um filho adotivo Matheus Canova mandou uma pergunta sobre eu Olha que legal Como pai Como tem sido essa relação com mangás e animes E o canal na vida da minha filha Ela acompanha muitas séries comigo E me ajuda nos vídeos Olha só A relação de animes e mangás A minha filha tem só 5 anos Então para ela é um pouquinho difícil De digerir essas séries Porque não prendem tanto a atenção dela Claro que eu pretendo mostrar Com toda certeza Mas hoje ela assiste mais desenhos Para a faixa etária dela Ela gosta muito de como treinar seu dragão Essas animações da Disney Então eu já tentei mostrar Ela não gostou Não se interessou Mas é porque ela é muito nova E eu entendo Canal Aqui já entramos num campo obscuro Se você perguntar para ela Quem é o maior youtuber Quem ela quer ser Ela fala do Lucas Neto Então ela me ignora E eu falo que meu sonho É superar o Lucas Neto na vida dela A minha filha gosta muito De jogar Minecraft Roblox Que são esses jogos Eu fico espantado Ela tem 5 anos Ela constrói umas coisas absurdas Assim no Minecraft Construiu uma mansão Eu nunca nem vi uma mansão de perto E ela construiu uma mansão Com piscina e tudo mais É simplesmente incrível Minha filha realmente se destaca nesses pontos Ela quer ter um canal no Youtube E eu pretendo fazer um canal para ela Sobre Roblox e Minecraft Que é o que ela gosta muito Ela ama isso Ela é viciada Tem até que limitar os horários Claro que isso é um desejo dela Eu nunca colocaria minha filha para ser youtuber Porque sabe aquela coisa de forçar o filho a ser ator Ou ser youtuber Não é uma decisão dela A minha esposa torce um pouquinho o nariz Mas ela ama Ela gosta muito do Youtube Ela quer ter o seu próprio canal Já tem até o nome Que é o mundo da Izzy Minha filha se chama Isadora Então logo mais Ela vai ter um canalzinho dela E eu vou ajudar ela com toda certeza Nessa parte dos jogos Que ela ama bastante Na BGS do ano que vem Com certeza eu vou estar lá com ela Adriano Santos Poderia despertar do Luffy Mudar a classificação Para paramessa especial Tipo Katakuri Transformando todo o ambiente em latex Ou até mesmo mudando sua estrutura Para o mesmo material Uma pergunta interessante Até presente momento Não vimos o despertar Mudar a categoria de uma fruta Por que a do Katakuri É uma paramessa especial Curiosamente essa fruta Foi catalogada inicialmente Como Logia O Oda catalogou ela como Logia Cometeu um erro Depois ele corrigiu E criou essa categoria De paramessa especial Justamente para a fruta dele Porque as Logias São somente elementos Presentes na natureza E o Molt É uma coisa Feita pelo homem Artificial Por que foi confundido Toda essa confusão E aqui entramos também no Luffy O Katakuri Ele consegue Se transformar no material Criar o material E ele consegue Se moldar E com isso desviar Dando a impressão Que ele tem uma intangibilidade Quando na verdade Ele só se separa E volta O Luffy Ele não cria borracha O seu despertar Vai alterar o ambiente Com quase toda certeza Poderia alterar Para uma classe especial E o Luffy Realmente conseguir fazer As mesmas coisas Que o Katakuri faz Como conseguir se separar E se unir novamente Foge um pouquinho Da concepção Criada por toda a série De ele ser todo De borracha O Luffy não consegue Se separar Ou se unir Ou entenderam Talvez ele possa vir A criar borracha De alguns pontos Não no céu Como o Katakuri Mas transformar prédios O solo O ar Várias coisas Nesse material Mas eu não creio Que mudaria Sua classificação Detetive Guik O que eu acho No fim de One Piece Todos os chapéus de palha Terem raque de observação E armamento avançado Ou pelo menos Uma forma mais simples E também quais vão ter Haki do Rei Haki do Rei avançado É uma excelente pergunta Haki do Rei avançado Eu creio que vai ficar Somente para o Luffy Tá bom Não acho que nem o Zoro Nem o Sanji Nem o Jinbe Possam alcançar realmente Esse nível Porque o Kaido Já deixou bem específico Que pouquíssimas pessoas No mundo Podem usar esse golpe O Haki do Rei Por si só Já é raríssimo As pessoas Acham que está um pouco Banalizado Mas não O próprio Rei disse Que conforme o Luffy Avançasse no novo mundo Ele iria achar mais e mais pessoas Porque se afunila Se você for contar Não tem nem 20 pessoas No mundo de milhares Que tem esse poder Haki do Rei avançado É uma coisa muito mais Rara De se achar Então acho que somente O Luffy vai ter No fim da série Haki do Rei Eu Pessoalmente Gosto De que Luffy Tenha na sua tripulação A mesma quantidade Ou superior De usuários Que os Piratas Roger E os Piratas Rocks Pelo menos 4 a 5 usuários De Haki do Rei Quem seria? O Sope Que mais tem chance De despertar Para ser sincero O Sanji O Zoro O Luffy Já temos 4 Quem mais poderia despertar? Ah, Yamato Caso Yamato entre no bando Já teríamos Realmente ali 5 personagens O Sanji pode despertar Haki do Rei? Pode Poxa, é só o Ola Dá uma canetada ali Não é verdade? O que acontece com o Sanji? A ambição dele Realmente não parece Ligada de um Rei Mas Ele é um príncipe Ele nasceu na realeza Querendo ou não E vai saber O que esse fator Linhagem Pode vir a fazer com ele Tem algumas dicas Do Sanji Vir a despertar O Haki do Rei Já fiz até um vídeo Vou deixar aí no card Se você quiser assistir O Sope Maior guerreiro do mar Tem uma ambição Que pode vir a despertar Esse poder Seria deveras interessante O Zoro 99.9% Confirmado Luffy Yamato também Já tem esse Haki Seria 4 a 5 personagens É o que eu chuto Haki de observação E Haki de armamento Todos tem que ter No final da série Sem dúvidas Nami seria muito boa Com o Haki de observação O Sope já tem observação Robin com o Haki de armamento Seria brutal O Frank com o Haki de armamento Meus amigos O que que ia fazer o Frank O Chopper Precisa urgentemente De Haki de armamento Pra se tornar realmente Uma coisa muito diferenciada O Chopper tá muito pra trás Em relação aos seus companheiros E ele tem um poder Curioso Interessante Que o outro pode desenvolver Mas ele precisa Realmente do Haki Já as partes avançadas Visão futura Sanji Com toda certeza Porque ele é o mais proficiente No uso De Haki de observação Já desviou até Da Jujuba Do Katakuri O Ryu Ou Sanji Jinbe E o Zoro O Zoro já usa Desde o começo da série Pode vir a ter Os outros eu creio Que ficariam realmente No quesito mais básico Deusa Nami Acertá-los Acertá-los Do Botis A visão do nosso Momotaro de Wano agora. Aokiji surgindo em um ano. Meus amigos. A pedido do Barba Negra. Ele é aliado do Barba Negra. Para quem não sabe. Não é um pirata. Não sabemos se é um capitão titânico. Mas se aliou o Barba Negra. E eu acho que para espionar ele. O Aokiji não parece um personagem que vira casaca. Pode ser alguma coisa relacionada a suor. Se ele aparece agora em um ano. As coisas iam esquentar. Porque ele teria que manter o seu disfarce. Para os piratas do Barba Negra. Então ele teria que atacar piratas das feras. E aliados samurais. Mas no derradeiro encontro com os personagens principais. Nossos protagonistas. Ele não atacaria com toda certeza. Principalmente a Robin. Que ele já vem protegendo de certa forma. Desde o início da série. Seria uma virada de chave e tanto. Temos os navios do governo chegando. Nele pode estar o Green Bull também. Pode fazer sua aparição. Finalmente mostrar qual é o poder do novo Almirante. A Aokiji e One. Eu acho que tem uma dificuldade para aparecer. Mas não é impossível não. Afinal. Barba Negra pode ir para outro canto. Pegar o que a Mariana deixou para trás. Eu Aokiji ir para lá. Com qual intuito? Conseguir o Poneglyph de Kaido. Talvez. Somente a Aokiji. A Barba Negra faria isso. Um pouquinho difícil. A tripulação da Big Mom. E ela própria estão em One. Então atacar a Holy Cake faria muito mais sentido. Se ele estivesse atrás dos Poneglyphs. Porque lá está mais desprotegido. João Guilherme Neres. Os especialistas em Hunter x Hunter. Como eles escolhem o seu Hatsu? Levando em consideração que o Kirua é um transmutador. E escolheu usar eletricidade. Não me parece aplicar aos especialistas como nenhum. Não temos uma explicação concreta sobre isso. Mas no teste do copo. Quando usa o REM. Cada especialista já mostrou que acontece uma coisa diferente. A folha apodrece. Cada um tem uma coisa diferente acontecendo. Isso pode ser uma dica do que o seu poder pode vir a fazer. Eu creio que a criação dos Hatsu de especialistas. Está muito ligado a sua personalidade. No teste do Tseridoni Hill. O quarto príncipe. A Tita quando fez o teste com ele. Falou que ele tinha um nem muito sombrio. E isso está diretamente ligado a segunda besta. Que ele veio a manifestar. Mas quando você olha para o seu Hatsu de visão do futuro. Não tem muita coisa de sinistro nisso. Como ele criou. Acho que é só um gênio. Acho que especialistas são gênios no uso de nem. E criam isso de uma forma completamente consciente. Rafael Félix. Em qual ilha eu acredito que pode acontecer o confronto entre Tite e Shanks? Temos três opções. A primeira delas é que não aconteça em uma ilha. E sim nos seus respectivos navios. Com um confronto marítimo. E cada um entrando no navio para ter essa luta. Complicado né? Porque dois imperadores num navio. Mas eles se afundariam. Pode ser uma ilha desconhecida. Como foi Roger e Barba Branca. Apesar que Roger e Barba Branca. Se vocês forem olhar agora a ilha que eles lutam. Parece muito com a ilha Ruscaina. As árvores são bem parecidas com essa ilha que eles tiveram. E tem uma capa colorida também da série. Que mostra o mesmo lugar que o Oda já desenhou. Pode acabar sendo a ilha Ruscaina. Acho que difícil. Pode ser uma ilha realmente aleatória. Que não foi nomeada. E claro. Se eu tivesse que apostar em uma ilha nomeada. Onde eles podem vir a lutar. Roadstar. A última ilha do Log Pose. D-A-L-W. Detonados. Eu disse em uma espécie. Que o Akailu está no nível do Garp no auge. Mas vivo dizendo que os almirantes são mais fracos que os Yonkos. Então o Garp no auge é mais fraco que os Yonkos. Opa. Calma lá. Toda hora tem que corrigir isso daí. Primeiro que o Akailu não é almirante. Ele é almirante de frota. Estou falando dos almirantes. Quem são os almirantes agora? Green Bull. Kisho. E Kizaru. O Akailu é almirante de frota. E eu não disse que eles são mais fracos que os Yonkos. Eu nunca disse isso. Eu acho que em uma luta de um contra um. Pode sair para qualquer lado. Com uma leve vantagem. Para os Yonkos. Principalmente por conta. De toda essa coisa. De eles serem os piratas mais poderosos dos mares. Mas eu acho que eles são completamente equiparáveis no quesito de força. Eu gosto de colocar um e meio. Não quer dizer que eles são mais fracos. Entenderam? Quer dizer apenas que eles tem mais presença. Por conta do que representam. Falando dos imperadores. O Akailu. Tem o mesmo nível do Garp no auge. Não dá para saber qual é o auge do Garp. Ele lutou com o Roger. Ele detonou os Rocks. Não temos esses piratas ativos agora. Para saber. Tá? Temos o que? O Oda dando a palavra sobre níveis. Acho que foi a única vez que o Oda falou realmente sobre níveis de poder. Que ele falou que a fruta do Akainu é a fruta mais ofensiva. Que se ele fosse um protagonista. Ele acharia One Piece em One. Nenhum outro personagem. O Oda disse isso. Respondendo a sua pergunta. Garp no auge é mais fraco que os Yonkos? De forma alguma. Tá bom? Impossível. Não acho que os Yonkos sejam mais fortes que o Roger. Roger e Garp lutavam. Quase se mataram por diversas vezes. Mas nunca tivemos alguém declarado um vencedor ou perdedor nesses duelos. Vamos lá. Adriano Santos. Bartolomeu como consegue empurrar pessoas e objetos em uma velocidade absurda através da fruta da pata? Pica em sua forma plena assimila o castelo de Doflamilio e se torna gigantesco. Pergunta. Bartolomeu conseguiria empurrar pica desse tamanho. What? Cara me enganou velho. Essa foi pior que a chama azul. Bartolomeu conseguiria empurrar pica desse tamanho. Zorão da Massa. Eu planejo fazer resumo de outros arcos de Berserk igual eu fiz com o arco da Era de Ouro? Vou ser sincero pra vocês. Eu tô um pouquinho de luta ainda quanto a Berserk. Não superei a perda de Kentaro Miura. A história sendo basicamente encerrada de uma forma que eu achei até legal, bonita. Porque parecia que ele realmente desenhou aquele último capítulo sabendo o que ia acontecer. Posso fazer algum dia, mas não está nos meus planos nesse ponto. Quem sabe Berserk volte em algum ponto com outras pessoas tomando conta da história. Por enquanto está finalizada. E no canal também. Mas é temporário. Uma hora eu volto sim a falar com toda certeza dos outros arcos após a Era de Ouro. GXT Go. Na minha visão da série até aqui. Quem será o Barba Branca do Luffy? Qual a maior aposta pro futuro rival e amigo do Rei dos Piratas? O Luffy vai ter com toda certeza como rival na parte da Marinha o Kobe. Que vai se tornar Almirante. Agora na parte da Pirataria. Eu não consigo ver outra pessoa que não seja a Capitão Kid. Poderia ser Katakuri. E até poderia ele assumindo ali o posto da Big Mom caso ela venha a cair se tornar um Capitão. Mas o Kid tem essa conexão muito forte atualmente com o Luffy em Wano. De ser rival, aliado. Eu acho que seria muito interessante que ele fosse no final o maior rival do Rei dos Piratas. Que tentaria roubar o trono do Luffy a todo momento. E no final eles terminariam fazendo um churrascão. Igual o Roger e o Barba Branca. Jouro. O Brook tem 88 anos. E morreu com 50 anos. A Batalha de God Valley aconteceu há 38 anos. Se a gente fazer a subtração de 88. A idade do Brook atualmente. Menos 50. Que é quando ele morreu. Daria 38. Quando aconteceu a Batalha de God Valley. Seria possível que a tripulação dos Piratas Rumbar foi massacrada pelos Rocks? Que diabo de conta é essa aí, meu? Tá doido? Se o Brook tem... Você se confundiu. Se o Brook tem 88 anos. E morreu há 58 anos atrás. Como é que você faz uma conta de subtração e acha que ele morreu há 38 anos atrás? Ele morreu com 38 anos. Ele morreu há 50 anos atrás. Doze anos antes da Batalha de God Valley. Pode ter sido morto pelos Piratas Rocks? Pode sim. Sabemos que foram envenenados. Tomaram as flechadas lá. Os Piratas Rumbar. Pode ter sido os Piratas Rocks. E o Brook... Eu acho que pode nos contar um pouquinho sobre essa tripulação. Pelo menos no início dela. Da formação. Tá? Não com todos os Yonkos e não os que estavam presentes em God Valley. Mas durante esse incidente o Brook já estava morto. Ele tinha morrido 12 anos antes. Tá bom? Cleiton Menezes. Você acha que o Sabo vai morrer também? Talvez igual o Ace? É uma pergunta excelente. Creio que não. Creio que o Luffy já teve o suficiente de quebra de espírito com a morte do Ace. O Sabo morreu agora? De forma alguma o Oda mataria um personagem tão importante, emblemático. Acabou de voltar fora das páginas ou fora das telas. O que aconteceu com o Sabo então? Muito possivelmente, muito possivelmente ele foi preso. E foi acusado da morte do Cobra. E tentativa de assassinato de um nobre mundial. Temos uma morte e uma tentativa de assassinato. E o Sabo vai levar a bucha para esses dois casos. A tentativa de assassinato pode ser também na Princesa Vivi. Que pode acabar sendo resgatada pelos revolucionários. Que estavam com o Sabo lá. E não acho que ele venha a morrer. Ele vai ter um confronto com o Akainu ainda? Despertar a Chama Azul? Com toda certeza. Magma Azul versus Chama Azul aparecendo. O Sabo tem muito a nos contar ainda. Um pouco mais desse relacionamento dele com o Dragon. O vínculo dele com o Luffy. Ele fez uma promessa que o Luffy quando estivesse em perigo. Iria ajudar. Então não acho que ele vai morrer não. Não consigo ver um cenário para o Sabo vir a morrer na série. Se eu tiver que apostar. Eu falaria que até o Dragon seria mais simples narrativamente de morrer. Do que o Sabo. E o Sabo assumindo realmente esse posto agora de líder do exército revolucionário. O Dragon tem boas chances de vir a se tornar um martírio. Ou acontecer alguma coisa no fim da série. Em Samar. Está aí se movendo nas sombras. E pode ser um grande inimigo que o Dragon vem enfrentar. Então é isso meus amigos. Várias perguntas respondidas. Eu espero que vocês tenham gostado. Se divertido. Mandem suas perguntas aí. Me sigam lá no Instagram. Domingão Live. Episódio 1000 de One Piece. Chegando lá pelas 8h30 da noite. Dá para você assistir Dança dos Famosos tranquilamente. Tá bom? É isso. Até a próxima. Valeu por assistindo. Fui. 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 Fui.